Meu Deus... Ih, gente... É melhor parar de filmar... Gente... O que? Alguém tá usando a gente, não precisa. Acabou a luz! Gente, acabou a luz! Gente... Gente, os 300 vídeos pra gravar não tem luz. Vem que a gente... Acabou a luz, dá um coxilinho. Gente, a zona acabou a luz. Vamos ver o que tá ligado aí. Mas, gente, olha só. Eu acho que só foi aqui porque era o vizinho, ó. Mas tem o vizinho nosso que tem girador. Não, é porque depende da fase da rua. Alguma fase deve ter acabado, entendeu? Que cara é essa, Rebou? Mas, gente, ele tá aceso. Gente... Que susto. Acabou a luz, gente. Acho que uma fase do condomínio acabou lá. Tá tudo apagado. É porque tem no break, mô. E eu, computador... O computador tá aceso. Desliga rápido! Desliga rápido! Desliga rápido! Meu Deus, calma, calma, calma! Rápido, é limo! Auto F4, vai! Desliga! Desliga tudo! Gente, o Rebou tá com medo de falar o que vai ter. Control Alt Dell! Rápido, mô! Não sei! Control Alt Dell! Ali, do lado direito, meu amor! Rápido! Meu Deus, calma! Ela vai reiniciar! Pronto, desliguei! Gente, a câmera! Desliga a câmera também! Ih, eu desliguei o computador. Não desligou! Pronto, gente. Desligou o computador. Mas, ó, tá apitando. Vai desligar, ó. Vai desligar tudo, ó. Ih, acho que vai desligar antes de desligar. Vai, vai tendo como a gente na bomba. Gente, parece que a casa vai explodir com esse barulho. Aí ele faz... Foi, foi, foi. Foi, foi. Mas ele não escutou. Meu Deus, César! Que isso? Tá arreprendido? Tá arreprendido? Opa! Que legal, né? Gente, barulho no nosso... Foi tu, foi tu, foi tu. É, eu quero que parou. Foi o Rebou, foi o Rebou. Foi o Rebou. Olha só, olha só. Ai, para! Não, vocês escudaram. O negócio tá balançando. Tá balançando aqui, ó. O que que tá balançando? Tá assinando aqui. Gente, vocês são doidos. Eu tô fazendo uma coisa. É que vocês tão... O que vocês tão vendo? Ai, ele vai desligar. Gente, o lustro tá balançando. Ah, casa! Se esse lustro cair aqui, vai dar ruim, né? Gente, a Esther me bateu a cabeça no lustro. O lustro tá balançando. Meu Deus, Stephanie. Olha por onde onda. Bateu a cabeça... Vai alta pra bater a cabeça no lustro. A Esther me bateu a cabeça no lustro. Ouça, gente. Já deu ruim. A Esther já bateu a cabeça. Quem foi que bateu a cabeça? Eu não bati a cabeça, não. Foi o Rebou que bateu a cabeça? Não, eu tava atrás, pô. Gente, ninguém é alto pra bater a cabeça no lustro. É, gente. Eu não bato essa cabeça no lustro. Mas, gente, esse bagulho mexe. Pode ser um bom, né? Gente, porque tá tudo escuro. Esse negócio mexe. Ah, não foi bater... Eu já bati a cabeça aqui, ó. Pô, mas tem que dar um pulo, né? É, não dá. Mas, às vezes, isso aqui mexe, não mexe? Sozinho aqui? Não, sozinho não mexe. Olha, escuta, escuta. Tem alguém varrendo lá fora! Não, é a máquina de gelo, eu acho. Não, 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 não. Não tem luz, querido. Não, mas deve tá derretendo o gelo, né? Não. Não, eu escutei ali na cozinha. Mas eles tão varrendo. Eu juro que ficou. Será que é o vizinho? Não, o vizinho vai varrendo porque acabou a luz. Aqui ainda tem luz também, ó. Ficado o gelo. Meu Deus. Ih, gente. É melhor parar de filmar. Eu também acho. Gente, escutaram isso? Eu escutei. Eu acho que eu vou tentar dormir, só porque... Como é isso? Eu prefiro dormir. Eu prefiro entrar no quarto e dormir, sério. Só de ficar todo mundo no mesmo quarto. Não, estamos sozinhos. Tá bom. Tem alguém aqui atrás da real. É a Ju. É a Ju. É a Ju, ó. É a Ju. Ah, meu Deus. Minha irmã, gente. Minha irmã sumiu. Ficada. 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 Ficada sozinha. Aquele coração que parece na cabeça. A minha irmã tá aqui atrás. Parece aquela bolinha do It, tá ligado? Aquela bolinha vermelha. Ah, bolinha de coragem. Essa bolinha aqui, ó. Parece aquela... Olha só, eu acho melhor a gente dormir, porque a gente dorme e acorda logo e já vai ter voltado a luz. Será? A gente tem que engambar. A gente tem que fechar a casa. Eu acho que engambar. Caraca, é verdade, gente. Sério, eu acho que tem que engambar. Eu acho que é engambar. Eu acho que é engambar. Vamos fechar tudo. Tem que fechar a casa ali, ó. Será que a obra entrou? Gente, olha só. Faz silêncio. É chaca vizinho isso, gente. Eita. Meu Deus do céu. Gente, entrou no barzinho. Bora lá em cima. Gente, entrou no barzinho. Eu tenho certeza. Meu Deus do céu. Pai, Ju. Gente, tá dando pra ver todas as estrelas, por favor. Tá bem? Olha ali. Tira a luz. Gente, é verdade. Ai, gente. Nossa, tá lindo. Tá lindo. Cara, tá muito lindo, gente. A gente só não aponta pra estrelas. Gente, eu já vou assumir. Ah, as pessoas estão querendo zoar, gente. Ele tem pago de ficar sozinho, de verdade. Tá aqui, ó. Ele tá escondido, ó. Ele é o primeiro a correr, né? Não tá entendendo. Não tá entendendo por quê? Ah, gente. Mas a bosta não correu. Deixa ali. Vai dar algum bicho. Sei lá. Eita, velho. Que isso? Gente, tem quem? Ela é em cima. Ela é em cima. Ela é em cima. O que é? O que é isso? Gente, tem que subir. Rafa! Cadê ela? Mô, fez barulho lá em cima. Grandão. Sério, fez barulho estranhaço lá em cima. Cadê o Stephanie? Alguém deixou a janela aberta? Alguém deixou a janela aberta? Alguém deixou a janela aberta? Eu deixei. Gente, pegou tudo até que o Rafa entrou. Então tem um bar. Deixa ali, gente. Eu não vou subir. Vem, vem quem vai na frente. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Então... Gente, eu vi um filme de terror que era o terceiro andar, se não me engano. Tudo começou quando caiu uma bolinha de gude pra dentro da casa e eles foram pegar e descobriram que tem uma velha na casa, um bagulho assim. Vai, vai, vai. Ali, a porta tá aberta. Ah, vai fechar. Deve ter gambá, com certeza. Alguém, quem tá... Pera, entrou o gambá aqui, com certeza. Ah, Matheus. Olha aí, vai, vai. Quem tava brincando com as bolinhas de gude? Era tu, né? Seu. Seu? A gente tava aqui em cima. Mas a gente tava no quarto, gente, arrumando nossa mala. E a gente desceu. A gente desceu quando faltou luz. Não. Então eu não sei. Vai tacar. Alguém tá zoando a gente. Não, não, não. Alguém tá zoando a gente. Eu vou ficar com revô. Gente, eu não vou ficar com revô. Eu vou ficar no meu quarto. Ih, gente. Tem marimboda aí, ó. Não tenta aí. Caramba, não tenta aí. Que isso, gente? Gente, tá dando ruim aqui. É aquele negócio de mandar mosquitos, gente. É automático. É automático. Toma, tomou o jatão, cara. Que isso? Mas é a pira, gente. Calma. Eu acho que é melhor... Bom, eu acho assim. Cada um no quarto e no seu quarto. Dorme e acabou. Gente, mas não tem um quarto aqui. Eu não tenho um quarto aqui. Nem um. Isso é vaso? Mas foi o vaso. Gente, que barulho são esses loucos, sério? Mas foi o vaso. Foi o barulho do vaso? Agora foi revô. Todo mundo viu mesmo. Tem um barulho aqui, tá? Gente, não faz tanto que foi o meu quarto. Gente, é muito cheiro de Glade, é Glade. Nossa, gente. A última vez foi com outros faces, né? É bonito. Tem barulho de água, tá? De novo esse daqui? Ah, gente. Tem barulho aqui. Fez barulho aqui dentro. Aham. Eu não. Vai a Rafa. Eu acho que tem alguma coisa aqui, sinceramente. Olha o barulho lá embaixo, gente. Tem barulho lá embaixo, gente. Que susto. Que susto. O que que foi, gente? Pô, você é maluca? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, gente, olha o barulho de negócio arrastando embaixo. Cadê? Deixa eu escutar. Ih, é verdade. Eu escutei, eu escutei. É na cozinha, é na cozinha. É na cozinha. Mano, parece que tem alguém aqui dentro. Sei lá. Eu acho que tem alguém. Meu Deus. Meu Deus. Eita. Lembra a vez que o prato quebrou sozinho na cozinha sem ninguém? Conta essa história. Gente, essa vez... Gente, a gente tava vendo um filme no cinema do nada. A gente escutou um barulho na cozinha. Não tinha ninguém na cozinha. Quando a gente chegou lá, tinha um prato quebrado no chão. Coisa de... Acontece nada! Para! Vai, mu. Toma, filme. Eu não quero mais. Não. Tá fazendo barulho lá embaixo. A gente tem que ir lá. Será que eu vou voltar pro jogo? Que isso? A gente não sabe, sabe. A gente não sabe, sabe. Parece uma noite. Parece uma noite. Parece um parque. Gente, eu não vou descer. Eu vou dormir. Vamos tirar. Vamos embora. Vamos embora. Por que a gente não sai da moção e fica esperando lá na rua? É isso que eu ia falar. Eu acho que é a melhor ideia. Vamos ver pra gente sair da moção. A gente tem que pegar a chave. Olha isso. Gente. Alguém tá zoando a gente. Não é preciso. Alguém tá zoando a gente. Alguém tá zoando a gente. A gaveta tá aberta? Não tá aberta. Alguém tá zoando a gente. Ai, vocês querem ficar aqui. Pode ter sido um bicho sim. Gente, cuidado. Pode ter sido um bicho. Como bicho abra a gaveta? Como é que vai abra a gaveta? Essa gaveta é pesada. Miquinho. 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 Gente, a gente vai sair. A gente vai sair? Eu quero sair também. Eu quero sair também. Gente, a gente vai sair. Vamos ver aqui. Não, gente. Eu vou tentar dormir. Eu vou tentar dormir. Eu vou tentar dormir. Não, gente. Eu vou dormir. Então pode ir, gente. Eu vou tentar dormir. Eu também vou tentar dormir com a minha irmã. Então vai. Já tá no ar de aberto. Então vamos. Eu vou trancar no prato. Eu vou ter o quarto de vocês. O quarto de vocês tava fazendo barulho. O nosso quarto aqui tem fechadura eletrônica, né? Aqui, Felipe! Então não tá invadindo o nosso quarto. Tá mó bagunça. Você pode ajudar a gente a arrumar. A gente ajuda, mas a gente vai ficar sozinho. Fecha a porta! Fecha a porta! O bom do nosso quarto é que tem a fechadura trava eletrônica. Então ninguém vem atrás. Isso é óbvio. Ah, moleque parece... Mano. Não, eu vou lá. Eu vou lá. Vamos ver. Tem alguém fazer uma voa com a gente. Não é possível. Não, sai quando sai, senhor. Caramba. Parece um bicho muito grande, né? A gente não assiste. Tem alguma coisa errada. Sério, não é possível. O que que é? O que é isso, gente? O que é isso? Gente, olha isso. Tá brincando, né? Tá brincando. Olha só isso aqui. Não, eu não tô entendendo nada. Então isso era o barulho? Não, no barulho. Que barulho? Aqui, cheio de pregador. Meu Deus. Ah! Arma de crime. Meu Deus, ele tá zoando com a nossa cara, ó. Não, eu tô zoando. Eu não sabia de nada. É. Eu vim aqui, vocês estavam assustados, aí eu aproveitei tudo. Ah, é. É engraçado, né, Rafa? Muito engraçado. Gente, o que é isso? Tem mais alguém aqui ainda. Cara, deve ser a Sandra. Deve ser. A Sandra. Sandra. Olha lá. Ela mesmo. Vocês combinaram de trollar a gente hoje? É isso mesmo? Trollando a gente a noite inteira. Vocês são muito medrosos. Bom, galera, então os barulhos estavam sendo feitos pelos gudios, né? Pois é, a gente escuta muitos barulhos. Eles estão ali agora e fez barulho, ó. Pois é, é esse que é o problema. A gente escuta muitos barulhos aqui na mansão de verdade, né? Só que dessa vez foram eles. Ainda bem, né? Ainda bem. Pelo menos isso, melhor. Bom, foi um vídeo meio louco. A gente pegou, acabou, a gente começou a filmar, mas... E ainda não voltou a luz. Ainda não voltou a luz. É, se acontecer a gente grava de novo. É isso aí, gente. Um super beijo. Se inscreve no canal. Deixa muito like. E até o próximo vídeo. Tchau.